E aí E aí E aí Eu também não sei cara Ah peguei um zíper Pô peguei um Mas tá bom Peguei um bonzinho também Menos sabonete Mas é meio sabonete Mas tá bom Vamos lá Vamos lá Começar aqui essa bagaça Vai ser maneiro Do CCC também CCC? É Gol 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 Caraca velho O que que é isso aqui cara Vai começar a olhar Ó o Luio O Luio já começou roubando já Tá de que? Tá de ozido Olha aqui cara Capotado velho Olha só O João você tá mutado tá irmão É só pra eu saber Ih a minha bateria Tá acabando No meu Tá ligado Tá ligado Bati aqui cara O Luio passou Viciado do cacete Sério? Fez gente falando aqui né Pra não atrapalhar a gameplay né É bom É bom né cara É bom Que legal Eu fico quieto É bom Pelo menos é um cara consciente Ô Padua Tu vai me esperar pra foto daí Tinha aquela selfie aí Vou tirar aquela foto no final Caraca mano Fih da mãe Véi Pô mas tu não vai esperar o teu parceiro camarada 355 O Luio já passou cara O Luio já passou cara O Luio é viciado cara Esse maluco é viciadão hein Eu já criei muito tempão Ele não conheceu 355 e 78 Ele é viciadão também Com certo O 1-2-3-5-4 Foi muito boa ela Agora que eu lembrei Eu fiz né cara Mas o pessoal não assistiu no meu canal Então pode assistir novamente A gente nunca fez essa corrida aqui Não? Nunca apareceu no canal Ah então tá Então não foi É Você tá ficando louco aí Não mas agora ela pode aparecer com outro nome Da abelha Corrida abelha Ah é Corrida abelha Corrida abelha Corrida abelha Essa corrida é massa Essa corrida é maneiríssima Pô Corrida da hora Pô pena que não tem mais missil né O 357-8 tá aqui na minha frente Como? Só Tá açucarado na minha frente aqui Calma aí Eu só pensando no missil agora Ué Quem perdeu o checkpoint aí da frente 3-5 Tá dando que eu tava em segundo 3-5 perdeu Quer deu o checkpoint? Sério? Não Tá me trollando Cuidado pra vocês não perder o checkpoint ali né Vai 3-5 Vai 3-5 Vai 3-5 Vai 3-5 Vai 3-5 Fica aqui na minha live Não preciso chegar em primeiro Segundo Ah Me ferrei agora Putz Já ganhei duas corrida aqui na live do Padawan Padawan game Padawan game play Só fica em LC na minha live Eu jogo pra caraca na live dos outros Enquanto tá gravando Nas minhas lives eu sou um bosta Nas minhas lives eu sou um bosta Como pode cara Não consigo compreender isso Ele aqui Vai 3-5 Eu já fiz aqui Fire Ele aqui Fire Delice 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 Continua sempre Passa aí Ah, ah, ah Eu quero seu vacuzinho Fire Seu vacuzinho Fire Vai Vai Só vai Tá batim Vai O Fernando ganhou, o Fernando ganhou Ah, eu fiz errado Eu fiz errado, mas deu certo Like favorito, se inscrevam no canal do Mestre do Código Tá na descrição, por favor Ah, eu vou tomar emissão Não, pra que isso, pra que Se inscreve no canal do Mestre do Código Tem que falar pra ele assistir essa live aqui Vai live pra ele Vai, 14 segundos, eu não vou tomar emissão 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Oh yeah, não foi emissão, delícia Joguei muito nesta bodeguita Cheguei em terceiro ou em segundo? Tu? Não sei Essa aí eu cheguei em quinto Ai, ai, ai Mestre Conte-me seus segredos Eu não achei demais na transferência de dinheiro Caraca, maneiro isso aqui Dei maneiro, gostei Gostei da corrida Eu não achei demais na transferência de dinheiro Eu não achei demais na transferência de dinheiro